Música Vamos prosseguindo com a série de The Elder Scrolls V Skyrim E nós vamos fazer agora a parte 2 da missão Além da Morte Só que antes de eu fazer essa missão a gente vai recuperar a alma Vamos recuperar a alma do personagem aqui Ela vem aqui na parte dos diversos Aí aqui recuperar a pedra de essência da alma Porque tipo Se você optou em não virar vampiro Tem que recuperar a alma aqui antes de sair desse lugar Senão você fica com a alma enfraquecida Então é isso aí mano, vamos pra lá Nossa lá o dragão de novo Guarde suas armas Eu gostaria de falar com você Kunari Amaldiçoado não morto Condenado a existir nessa forma por toda a eternidade Preso entre a perda e um golpe entre a vida e morte Arredito na civilidade entre guerreiros experientes E acho que seu ouvido é digno das minhas palavras As minhas garras rasgaram a carne de inúmeros inimigos Mas nunca fui abatido no campo de batalha Portanto, eu honro o nome você Kunarin O vencedor na sua língua Suas palavras me untam muito Meu desejo de falar com você Nasceu do resultado da nossa batalha Eu simplesmente desejo pedir um favor respeitosamente Por incontáveis anos Vaguei pela Soulcarn Em serviço não intencional aos mestres ideais Interessante isso aqui Antes disso, eu vagava pelos céus Acima de Tamriel Ah, eu temo que meu tempo aqui Tenha cobrado seu preço de mim Eu compartilho Se eu me aventurasse longe do Soulcarn Minha força começaria ao colocar meu nome com você E conceder-lhe o direito de chamar meu nome Me faça essa simples honra E eu lutarei ao seu lado Como seu Grazemazin Trivial na sua mente Não preciso de uma resposta Kunarin Simplesmente fale meu nome Invocar Doom, Veril e Tamriel Palavra de Poder, Aprendida e Maldição e Invocar Caraca, meu Vamos ver isso aqui, mano Vamos liberar isso aqui Acho estranho que esse nível 1 e nível 2 Leva só 5 segundos para carregar Mas acho que tem que ser aqui Caraca, meu Que loucura, velho Tenho meu próprio dragão agora, velho A primeira palavra de dilaceração de alma Liberte a essência da força vital do seu inimigo A palavra prendida é a essência da lágrima Lágrima da alma Seu Tum Corta a carne e tira a alma Comandando a vontade dos caídos Que loucura, velho Que loucura, velho Vamos lá recuperar minha alma Nossa, ele fica me ajudando, velho Valeu Que loucura, velho Que loucura, velho Então aqui Tão 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 Ma Tem alguma coisa aqui, vei, ó. Talvez seja na parte de cima, isso aqui vai me mostrar o caminho, eu acho. Não tá me emocionando. É, lá em cima. Não tá me emocionando. Não tá me emocionando. Cara, eu tô circulando aqui, não achei nenhuma subida, até lá. Que negócio estranho. Tem alguma coisa aqui dentro. Tá me emocionando. 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 Deve ser por aqui. Essa parte que eu não tinha visto. É aqui, ó. Esse troço aqui tá me mata, vei. Vamos ver se eu tô com a alma enfraquecida ainda. Não. É isso aí. Recuperei minha alma, galera. Vamos retornar. Vamos retornar até Thumbreal. Lágrimas da alma. Lágrimas da alma. Isso aqui parece que é usar nos inimigos, como se eu fosse carregar as gemas da alma. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Ele não merece estar em um lugar como este. Vimos a este lugar. Arvac, Arvac. Onde você está? Arvac, por favor, volte. Volte. Vamos fazer essa daqui, aproveitar que a gente tá aqui também. Aqui, ó. Procure o crânio de Arvac. Tem essa daqui também, ó. Bom, aqui é o seguinte, galera. Parece, então, que eu vou ter que andar por tudo aqui, velho. Pra ver se eu encontro esse crânio de Arvac. Aqui. Acho que é tipo uma montaria de submundo. Tipo um cavalo, né? De submundo. Aqui, galera, ó. Cheguei num lugar aqui, ó. Por que que tá o crânio de Arvac? Eu acho que é bacana, hein, mano. Essa montaria de submundo aqui. Aí, ó. Agora eu não sei o que que diz aqui, hein. Nève-a. nom. ожно? É. Não, não. Ok, devolver o crânio de Arva aqui agora. Agora está marcando o ponto para nós voltarmos aqui. E aqui perto mesmo. Tome conta do Arva aqui para mim. Que cavalo bom. Ganhamos a habilidade de conjurar esse cavalo. Ó. Aí, ó. Bom para se mover nesse lugar aqui, né? Tem alguns favores aqui também para fazer. Aprender a segunda palavra do grito de Doom Veneer. Que é no caso... Essa daqui eu acho que seria... Lágrimas da alma. Mas eu não... Eu não vou fazer mais nada por aqui agora, galera. Eu vou continuar aqui com a missão. Então nós vamos retornar até Thamriel. Isso aqui depois, se eu tiver interesse, eu volto aqui. Aí eu faço isso aí fora da série. Isso aí são coisas assim que não me serve, mano. Esse jogo tem muita coisa, cara. Será que esse cavalo cansa? Ele cansa também. Será que dá para conjurar ele também fora desse lugar? vai? Vai? Vai. 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 aqui é o fim da linha, encaixar a passagem fica por aqui se não estivesse fazendo série galera, na verdade eu já platinei Skyrim né? então eu não vou platinar de novo não, eu ia explorar isso aqui totalmente tem um negócio aqui no chão feitiço e proteção inferior vamos ver qual é esse feitiço ai já aprendi aqui já esse conteúdo de DLC é bacana, que traz algumas coisas únicas esse do cavalo que eu achei bacana aprender essa conjuração aqui vai ajudar bastante, ainda mais jogando no modo sobrevivência sempre que eu quiser cavalo eu conjuro ele aqui tem algumas coisas para fazer também aqui tem esse fantasma que compra 25 cascas cascas tem essas páginas aqui, acho que eu peguei umas 4, um total de 10 espalhado trazer 25 cascas para ele, não sei o que o cara ganha, ganha alguma coisa aqui que é ruim desse lugar aqui que não tem mapa né, não tem tipo mapa mondi, só esse mapa local bom, vamos sair daqui não tá indo hein, agora foi eu estou feliz que encontramos o pergaminho, mas eu gostaria que ela pudesse vir conosco eu não posso conjurar ele fora daquele lugar do cavalo então, para mim não me serviu isso eu acho que completou galera, isso além da morte concluído bom então, na próxima parte galera eu vou fazer a missão aqui essa daqui eu acho que ela já vai completar bom, eu vou ver eu vou fazer essa missão aqui na próxima parte talvez vai gerar outra aí se por acaso não gerar outra eu levando os manuscritos até a Dexion daí eu escolho outra missão aqui para mim fazer enfim galera, obrigado a todos aí que acompanharam mais uma parte da série de Skyrim e prosseguimos na próxima parte, até mais